Seja bem-vindo a COBE Plus, a plataforma da COBE que vai levar a fraternidade mais braba do Brasil pro teu computador com você sentado no teu sofá. 10 reais, aí coincidência, 5 minutinhos sem perder a amizade entre mamãe falei e Cauê Moura, quem ganha? Porra, mano, cadê essa luta, caralho? Mamãe falei e Cauê Moura? Você tá sabendo, né, dessa polêmica? Cara, eu torço pra briga. Eu torço demais pro mamãe falei. Eu tentei promover. Morreu isso aí, né? É, ofereceu, ele falou que queria 300 mil, eu falei, o banco 300 mil. Aí ele... Mamãe falei o quê? Faixa roxa, indigo? Marrom, eu acho. Marrom? O Cauê Moura é um frouxo do caralho, Zé Arruela do caralho. Mas então, ele fugiu, não marcou uma data? Amarelou, amarelou, tocou cornetinha com o bumbum. E aí você ficou no vácuo? Fechou. Ele meteu uma braba. Não, Arthur, eu luto com você a hora que você quiser, não sei o quê. Pô, é só pagar o meu preço 300 mil e a gente luta. Aí eu falei, beleza, eu pago os 300 mil. Fechou. Ele falou que precisava de seis meses, a precisava de seis meses. Falei, então, em seis meses, vamos marcar. Eu faço um evento em São Paulo, daqui a seis meses, a gente dou os 300 mil. Ele descobriu que o Arthur fazia jiu-jitsu, os caras não sabem. Aí ele, ah, cara, não, não, não sei o quê. Aí, aqui, ó. Frouxo, Cauê Moura, tu é um merda, um frouxo. Isso eu concordo. E aí ficou por isso mesmo. E aí ficou por isso mesmo. Não, tem que cobrar o cara, mano. O cara disse na internet que sai na porrada em qualquer momento. Ah, frouxou, deixa o cara. O cara frouxou, faz o quê? Não, o Cauê Moura é defensor de bandido. O que você espera de defensor de bandido? É um merda. Ah, eu gostei do que você falou num podcast lá, que você falou que você pegou o Assaltante na porrada. Foi aqui, pô. Foi aqui? Foi, foi a última vez. Mas tu imagina, o Cauê Moura amarelou pro latino. O cara cantou, baby me leva. É verdade. Ele foi com medo do latino, que é cantor, não vai ficar com medo de... Porra. O cara é um frouxo, porra. É um bunda mole do caralho. Na internet todo mundo é bravo, gente. Vai fazer bunda lelê no apê do latino. É o senhor, lembra dele, o latino? Opa, desculpa, senhor. Pô, bunda mole do caralho, porra. É um Zé Ruela do caralho. Boa. O professor de bandido comunista vagabundo, né? Temos aqui o Alexandre.